O número de negros em universidades baianas cresceu 105% em 10 anos. O aumento é um reflexo direto da lei de cotas, mas ainda há muito o que avançar. Diante da necessidade de entender a evolução das populações negra e não negra no mercado de trabalho baiano nos últimos 10 anos, principalmente no que diz respeito à inclusão e à igualdade de oportunidades, o DIES, em parceria com a Secretaria de Promoção e Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais e a Secretaria de Emprego, Trabalho, Renda e Esporte, apresentou na manhã desta sexta-feira um estudo aprofundado sobre a inserção da população negra no mercado de trabalho. A gente consegue contabilizar importantes dados que referendam o êxito, por exemplo, das políticas afirmativas nas universidades. Então, nesses últimos 10 anos, aumentou em muito, ampliou em muito a participação da população negra com escolaridade de nível superior incompleto e completo. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, a taxa de desemprego entre a população negra no Brasil tem sido historicamente maior do que entre a população branca. Apesar de alguns avanços, ainda há persistência do racismo no mercado de trabalho e as mulheres são as mais afetadas ao longo de décadas. E mesmo numa população majoritariamente negra, como a população da Bahia, que é mais de 81%, nós percebemos que a grande maioria é confinada a um espaço que foi determinado basicamente pelo racismo. Então, as políticas de combate ao racismo talvez sejam das políticas mais importantes para a inserção menos precária da população negra no mercado de trabalho. O estudo mostrou também a importância da implementação de políticas públicas voltadas para a promoção da igualdade racial e ações afirmativas. Programas como as cotas raciais em universidades e concursos públicos têm contribuído para aumentar a representatividade da população negra no mercado de trabalho. A gente perseguir e continuar persistindo na implementação das cotas nos concursos públicos, a gente tem um percentual de reserva no estado da Bahia de 30%, que é um percentual inclusive superior à lei nacional, que é de 20%, mas também nos indaga a dialogar com o mundo privado, como a área de comércio, de turismo, de serviços também são implicadas com essa agenda de promoção da igualdade. Então, eu acredito que esses números vão colocar isso para a gente. Outro fator que merece atenção é a diferença salarial entre negros e os brancos. O estudo mostrou que, mesmo ocupando cargos semelhantes, os negros ainda ganham salários inferiores em comparação com os brancos. Nós ainda temos uma maior informalidade para a população negra, rendimentos menores, sobretudo quando a gente fala de mulheres negras. Mulheres negras recebem em torno de 40% do que um homem branco recebe. Também a própria questão dos cargos de direção, gerência, que são majoritariamente ocupados ainda pela população não negra. O estudo, o aprofundamento do estudo, para a gente diagnosticar quais foram os melhores caminhos, os mais efetivos, para a gente consolidar esta possibilidade de que o povo preto possa ter o mesmo nível de oportunidade que os demais.